Uma máscara salva muitos. Lave bem as mãos antes e depois de usar a máscara. Ao colocar, pegue sempre pelas alças e não encoste na parte da frente. Ela deve cobrir completamente o nariz e a boca, sem espaço nas laterais. Jamais toque no rosto. Retire pelas alças e descarte no lixo orgânico. Lembre-se, tenha várias máscaras reserva para trocar ao longo do dia. Faça a sua parte, use máscara e mantenha sempre o distanciamento social. Faça a sua parte, use maiscara e mantenha sempre o distanciamento social.